Na aventura de hoje, o Godzilla ficou louco. E ele queria caçar todos os Skullcrawlers que existiam. Mas os meus pais se arriscaram e roubaram uma parte do poder do Godzilla. E transferiram todo o poder para mim. Mas o Godzilla veio buscar o poder dele. E a minha família deu a vida para me salvar. E se eu quiser sobreviver, crescer e evoluir para me tornar o caçador de caijos. Eu terei que enfrentar grandes perigos e grandes desafios. E terei que derrotar o Godzilla louco. Mas não será nada fácil. Será que eu irei conseguir sobreviver a todos esses perigos? Será que eu irei conseguir derrotar o Godzilla louco? Tudo isso e muito mais em apenas 20 minutos. E nesse vídeo, todos os dinossauros e animais sabem falar. O Rex estava esperando para gravar. Mas ele acabou dormindo. E eu não vou perder a oportunidade de poder gravar finalmente sem ser mordido, não é verdade? Então vamos falar um pouco baixo. Eu vou tentar não gritar nesse vídeo. Porque se eu gritar, esse Rex vai acordar. E se ele acordar, ele vai querer ficar me mordendo. Que isso, hein? A Tisha está gritando. Para com isso, Tisha. Eu vou passar uma fita na boca dela. Não, não, não. Tisha, não, não. Não grita, Tisha. Passei a fila. Pronto. Pronto. Peraí. Agora eu quero ver a gritar. Não, agora eu não tenho como gritar. Pronto. Deixa eu ver se ele acordou. Não vou dormir ainda. Está dormindo ainda. Eu vou tentar não gritar nesse vídeo. Mas eu acho que esse vídeo vai ser um pouco difícil não gritar, não é verdade? Porque pelo visto, olha isso. Eu vou ser filhote de Skullcrawler. Skullcrawler. Só que parece que eu sou uma espécie de Skullcrawler menor. Eu não vou ser uma espécie de Skullcrawler tão gigante, não é verdade? Mas eu sou Skullcrawler. Skullcrawler ainda é muito poderoso. Mesmo sendo pequeno. O maior é mais forte, mas o pequeno também. Que isso, hein? Parceira, eu acho que o nosso filhote está perto de nascer. Mas você acha que aqui é mesmo seguro? Porque a gente roubou o poder do Bodyshire e transferiu para o ovo. Será que ele não vai vir atrás do poder dele de volta? Peraí. Pelo visto, nesse vídeo, Todos os dinossauros e animais vão saber falar. E pelo que eu estou entendendo, O meu pai e minha mãe roubou o poder do Godzilla. Não todo o poder, né? Porque o Godzilla é muito poderoso. Mas eles roubaram o poder do Godzilla e transferiram para o ovo. Como será que eles roubaram o poder do Godzilla? Mas tem um pequeno problema. Eu tenho certeza que quando eu nascer, O Godzilla vai sentir a minha presença. E vai vir atrás da gente, não é verdade? Para ele recuperar todo o poder dele. Nossa, sem família. Olha aí, eu não posso gritar. Não posso gritar. Senão ele acorda. Se ele acordar, eu vou morder. Não, 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 não. É que isso? Se ele acordar, já é. Ah, eu acho que eu falei um pouco alto. Ele está acordando. Espera aí. Essa foi por pouco. Se ele acorda e já começa a querer me morder. Eu quero pelo menos um vídeo sem ser mordido, não é verdade? Mas voltando ao assunto. Assim que eu nascer, provavelmente o Godzilla vai sentir que eu nasci e vai vir atrás do poder dele de volta. Pai, você está me escutando, pai? Espera aí. Eu ainda não nasci. Ele não está me escutando. Então eu acho que eles não sabem que quando eu nascer, o Godzilla vai sentir a minha presença. Ai, como que eu posso avisar eles? Ah, não. Espera aí. O ovo já está começando a rachar. Ah, não, 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 não. Olha isso, vocês estão vendo a luz de dentro da rachadura. Meu Deus, meu Deus. Minha tela está clareando, está clareando e nasci. Mas provavelmente o Godzilla sentiu a minha presença. Parceiro, eu já sinto que ele é muito poderoso. É, pai, você sente que eu sou muito poderoso? Mas o Godzilla também sente. Provavelmente ele sentiu eu nascendo. Claro que não, Vinat. Fica tranquilo. Confio no seu pai. Ah, pai, eu acho que ele sentiu sim, porque toda vez o Godzilla sente. Como que você conseguiu roubar o poder dele, pai? Me conte. Eu estou curioso e meus inscritos também estão. Como você conseguiu roubar o poder do Godzilla? Eu fiz assim. Meu Deus, o Godzilla chegou. Ah, eu não sabia que ele ia sentir. Lascou. Lascou mesmo. Meu Deus, eu não posso gritar, senão eu acorde aquela coisa chata ali. Mas, meu Deus. O Godzilla apareceu. E ele já quer me devorar. Eu falei, pai, por que você foi fazer isso? E como será que ele roubou o poder do Godzilla? Eu não queria saber, mas pelo visto eu não vou descobrir, não é verdade? Filhote, corre. Eu e sua mãe finca para te proteger. Mas, 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 mas vocês vão me proteger? Como? Olha o tamanho disso aí. Filhote, você é a nossa última esperança. Qual que é a última esperança? Roubamos o poder do Godzilla porque ele estava caçando todos os crawlers. Agora entendi. A nossa única esperança é você crescer, evoluir e derrotá-lo. Você irá evoluir para a serpente destruidora de caídas. É, isso não é muita coisa para um filhote não, mas, mas, que isso, hein? Só me restou uma coisa. Correr. E olha isso. Eu entrei debaixo da terra para me esconder. Eu só não sei como eu fiz isso. Mas, corre. Corre, 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 corre. Eu não sei como eu entrei debaixo da terra para me esconder. Mas, corre, cheio de... Corre. É tarde demais, Godzilla. O meu filhote já nasceu. Mas, é questão de tempo para ele evoluir e caçar você. Vocês podem até ter dado parte do meu poder para ele. Mas, eu irei caçá-lo antes que ele evolua. E depois, irei exterminar todos os Crawlers do mundo. E será a extinção de todos vocês. Vocês não passam de vermes. Vocês estão ouvindo isso? É o poder do Godzilla. Ele deve ter acabado. Caçar meus pais. Mas, ele vai... Eu acho que eu estou falando muito alto. Mas, ele vai ver. Eu vou crescer. Eu vou me vingar. Ele vai se arrepender. De ter caçado minha família. E, pelo visto, minha família pegou o poder dele. Para, pelo menos, a nossa espécie ter uma chance. Porque, esse Godzilla... Ele enlouqueceu. Ele quer exterminar completamente uma espécie do planeta. E isso é errado. E olha isso. O que vocês acham? Eu estou em primeira pessoa. Vocês acham melhor jogar assim em primeira pessoa? Olha isso. Eu fico me vendo da altura que eu sou. Olha isso. Eu estou em primeira pessoa. Pum. 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 Opa, meu Deus. O Godzilla está ali atrás. Corre. Corre. O Godzilla está bem ali. Parece que ele está olhando para o lado. Eu já sei. Eu vou entrar na água. Eu vou entrar na água. Corre. 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 Olha aí, em primeira pessoa, como que é mais legal. Corre. 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 Vamos para a água. Espera aí. Eu acabei de paralisar. Eu não consigo andar. Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Será que é o Godzilla que está fazendo isso? Espera aí. Espera aí. Está aparecendo uma luz estranha em mim. Eu acho que eu estou evoluindo. Mas já eu acabei de nascer. E minha tela está clareando e... Espera aí. Eu virei uma cobra. Mas eu acho que essa não é a cobra da evolução final. Mas antes de eu ter minha primeira evolução, normalmente eu tenho que ficar adulto com a espécie, não é verdade? Mas eu acho que é tão forte o poder do Godzilla no meu corpo que eu estou evoluindo rápido demais. Meu Deus. Eu já cresci mais do nada. Olha isso. Mas provavelmente essa não é a evolução final. Mas eu vou aproveitar e vou correr daqui. Porque eu ainda estou bem fraco comparado ao Godzilla. E eu... O Skullcrawler virou uma cobra em cada coisa que acontece no Ark. Então vamos sair daqui. Pronto, pronto, pronto. Nossa, provavelmente o Godzilla sentiu a minha evolução, não é verdade? E eu acho que ele vai vir atrás de mim. E tem um problema. Como eu tenho o poder dele no meu corpo, é muito mais fácil ele me sentir, não é verdade? Então corre, enche de corre. Corre, enche de corre. Se o Godzilla me achar, é o meu fim. Opa, 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 opa. Eu tenho uma ideia meio doida. Vocês estão vendo o Godzilla ali? E se eu ir para a ilha dos Kaijus? A ilha não, né? O vulcão dos Kaijus. Lá dificilmente o Godzilla vai me encontrar. Porque mesmo ele sentindo o poder dele em mim, no vulcão dos Kaijus é muitos Kaijus, muitos poderes. Então, ele não vai conseguir chegar diretamente em mim. Não, ele vai me achar. Só que vai demorar mais, não é verdade? Não, 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 não. Opa, opa. O Rex está acordando. O que é isso, Rex? O Rex não acorda? Aí, está muito bom o vídeo sem eu ser mordido. Aí, ele acorda e já era. O que é isso? E olha a Tisha como que ela está para não chamar o Rex. Então, tá. Comentei. Será que essa minha estratégia vai dar certo? Porque o vulcão dos Kaijus é o vulcão dos Kaijus, né? Lá é muito perigoso. Então, vamos para o vulcão dos Kaijus, né? É a nossa melhor alternativa para se esconder do Godzilla. Porque ele está sentindo o meu poder. E cada vez mais, ele está chegando perto de mim encontrar. Pelo menos na ilha dos Kaijus. Na ilha não, né? No vulcão dos Kaijus, vai ser mais difícil dele me encontrar, não é verdade? Porque lá tem muitos Kaijus. Então, é muito poder que tem nessa ilha. Aí, vai ser mais difícil dele me encontrar. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele vai me achar, não é verdade? A gente só vai estar evitando o inevitável por um pouco de mais tempo. Mas, vamos lá. Mas, eu estou rindo porque é muito engraçado como o Skullcrawler virou uma cobra. Aí, é só esse arco mesmo, não é verdade? Mas, os meus pais me disseram que eu seria a serpente caçadora de Kaijus. Opa, cheguei. E, pelo visto, não tem nenhum Kaijus por aqui. Então, eu vou achar algum cantinho para me esconder que parece que está seguro. Cadê os Kaijus que ficam aqui? Eles podem estar escondidos, né? Só esperando a vítima para atacar. Opa, esse é o rugido de um Kaiju. Parece ser uma espécie de Godzilla. Que espécie será que é? Meu Deus! É um Godzilla de fogo! Pera, calma, Richard. Você não pode gritar. Eu sou sem gritar. O Rex agora, Richard. Não grita. Não grita. Respira. Eu só quero muito gritar. Mas, calma. Você não pode gritar. Primeiro que o Rex vai te morder. E, segundo, que eu não posso demonstrar medo para esse bicho, não é verdade? Porque meus pais disseram que eu vou ser um caçador de Kaijus. Então, calma, calma. Eu posso não estar na minha evolução final. Mas, eu já estou na minha segunda forma, não é verdade? É. E esse não é um Godzilla adulto. Não, ele é um Godzilla adulto. Só que ele é uma espécie menor. Ele não é da espécie dos grandes Godzilla. Por isso que ele fica aqui meio que na beira da água. Porque aqui na beira, sabe? Na beira do vulcão. Meio que fica os Kaijus menores. Quanto mais fundo no vulcão a gente for, mais a gente vai ver os Kaijus maiores. Os menores ficam aqui na beirada. Porque quando aparece um Kaijus maior, é mais fácil para ele pular na água para fugir, não é verdade? Já se ele estivesse lá dentro e aparecesse um Kaijus maior, já era. Não tem para onde correr. Então, ele está aqui porque ele é um dos menores. E, então eu tenho chance de derrotar ele mesmo estando na minha segunda forma. E se eu derrotar ele, eu vou ter alimento. E se eu me alimentar, vai ser mais fácil para me evoluir para a minha terceira e última forma, não é verdade? Então vamos lá, recha de concentra e use seus poderes e acabe com esse Godzilla. É um, é dois, é três e poder total. O que? Derrotamos ele em apenas um golpe. Realmente, somos o caçador de Kaijus, não é verdade? Já deixa eu me alimentar? Não, não, não. Alimento. Isso. Alimenta, 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 alimenta. Alimento. Nos alimentamos de tudo. Mas ainda não temos chance contra o Godzilla. Meu Deus. Eu cresci mais um pouco. Isso, isso, isso. Então, se eu continuar caçando, eu vou crescer mais e vou conseguir evoluir para a minha próxima forma. Peraí. Esse é o Instituto Godzilla. Significa que ele está perto. É, olha quem chegou. Ele está chegando e eu estou saindo. Corre, 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 corre. O Godzilla está chegando e eu estou saindo. O ruim é que eu estou indo para dentro do vulcão. E quanto mais dentro eu ir, mais caixos perigosos vão aparecer. Nossa, tem lava aqui. Ah, mas eu acho que eu sou resistente à lava, né? É o mínimo, né? É, sou resistente à lava. Corre, corre, corre. É porque só pode, né? Eu sou um caçador de caixos e não sou a prova de fogo, não é verdade? No mínimo, um caçador de caixos tem que ser a prova de fogo. Corre, enche de co... Opa, tem um caijo pronto. Vocês sabem que caijo que deu esse rugido? Vamos ver. Qual dos meus inscritos sabe e reconhece o rugido dos caijos? Opa, mas onde está esse caijo? Eu ouvi o rugido. Ele está aqui na frente em algum lugar. Parece que ele está em cima da gente. Meu Deus! É, o Rodan! E ele está bem ali em cima. Olha o tamanho disso! É, mas é melhor enfrentar ele do que enfrentar o Godzilla, não é verdade? Meu Deus! Ele guspeu fogo perto de mim. Ah, se você tem poderes, Rodan. Sinto te informar, não é à toa que eu sou o caçador de caixos. Peraí. Eu acho que ele não fez nem coxinha, ele está parado. Eu cortei o Rodan, amigo. Eu realmente sou o caçador de caixos. Agora deixa eu aproveitar e se alimentar para ficar mais forte para a batalha contra o Godisir. Me alimentei. E os dois caixos que eu enfrentei, eu derrotei facilmente. Mas agora eu acho que está na hora de enfrentar o Godisir. Porque eu acabei de me alimentar de novo. E ele quer vir me caçar e me atacar, não é verdade? Mas eu vou atacar ele primeiro. Eu vou ser o primeiro a atacar. Ele não espera que eu vou chegar e atacar ele de repente, não é verdade? Então eu vou usar essa vantagem. Ele está por aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Do mesmo jeito que ele sente a minha presença, eu sinto a presença dele. Nossa, eu estou com vontade de gritar de emoção, mas eu não posso, senão aquele chato acorda. E ali está ele. Olhem ele ali, ó. Eu já vou atacar daqui mesmo. É um, é dois, é três e ataque total. Meu Deus, eu pensei que tinha derrotado ele, mas eu não derrotei ele. Vocês viram? Ele fechou o buraco do meu ataque. Eu acho que eu não tenho chances contra o Godzilla. Eu preciso evoluir logo para a minha terceira forma, senão é o meu fim. É... Eu acho que lascou. Meu Deus, não! Eu caí fraco. Eu estou muito fraco, muito fraco mesmo. Minha tela está completamente vermelha. Mas tem um problema. Se eu não conseguir vencer esse Godzilla, eu vou ter decepcionado os meus pais, porque eles literalmente deram a vida para mim poder fugir. E se eu for caçado e derrotado, esse Godzilla louco, ele vai eliminar todos os Skullcrawlers que existem. E ele não pode simplesmente extinguir uma espécie, porque isso quebraria todo o equilíbrio do Ark. Então vai, Richard. Você precisa sobreviver! Eu acho que falei alto. Eu acho que eu acordei o Rex. Mas vai valer a pena, porque precisamos vencer esse Godzilla louco. Meu Deus, está dando certo. Meu Deus, meu Deus, está dando certo. A tela está clareando. E vamos ver para o que eu evoluí. Você evoluiu, mas não evoluiu para sua forma total. Você ainda não tem chances contra mim. É o seu fim. Seus pais deram a vida à toa por você. O erro deles foi confiar em um filhote todo igual você. Peraí! Eu pensei que finalmente estava com a minha força total. Mas parece que eu não estou. Então isso significa que meus pais deram a vida à toa por mim? E por que será que eu não evoluí para minha forma total? Imagina como não deve ser a forma total, não é verdade? Ah, mas eu irei tentar te derrotar mesmo assim. Super ataque total! Agora me aviso. Meu Deus! A minha tela está muito vermelha! Mas eu não posso ter deixado os meus pais ter sido caçados em vão. Eu vou vencer você, Godzilla! Meu Deus, como você pode ter atingido esse nível de poder? Seus pais não pegaram tanto poder assim de mim. Peraí! Eu acho que você já estava destinado a evoluir. É, Godzilla louco! É o seu fim! Mas não se preocupe, eu não sou igual você. Eu não vou caçar todas as espécies de Godzilla. Somente você! Adeus, Godzilla! E vencemos! Você confiava que eu iria vencer com Godzilla e conseguimos gravar esse vídeo inteiro sem acordar o chato do Rex. Peraí, cadê o Rex? Rex? Cadê ele? Cadê o Rex? Onde ele foi parar? Richard, por que você não me acordou para gravarmos junto? É, é, é que você estava dormindo tão fofinho que eu não quis te acordar. Mentira! Você não quis que eu participasse desse vídeo. Eu falei para você me acordar. Ô, Rex. Olha aqui, Rex. Me perdoe. Me perdoe, Rex. Eu da próxima vez eu acordo, Rex. Eu acordo. É. Então, se inscreva no canal para não perder mais vídeos épicos igual esse e não se esqueça do like. Mas agora, fique com esses próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri